Por que confronto? Quem não confronta não cresce. Você tem que saber disso. Se não tiver confronto, não cresce. Pablo, confrontar contra o quê? A gente vai ser anti alguma coisa? Não precisa. Você precisa confrontar um mecanismo que está dentro da sua cabeça. Esse mecanismo que está dentro da sua cabeça, se ele não for confrontado, vai dar sempre os mesmos resultados ou piores. Como é que a gente faz? A primeira coisa no confronto, para ser um confronto de verdade, é saber fazer perguntas. Tem que perguntar o tempo inteiro. Mas por que eu penso desse jeito? Por que isso é assim? Eu estou amando a política porque estão dizendo que o Pablo é ingênuo. Mas tem coisas que você tem que bater palma ao contrário para você passar ileso. E as pessoas não entendem isso. O confronto não é gritaria. O confronto não é ficar com raiva. O confronto não é colocar o pé na porta. O confronto é quando você para e pergunta lá dentro. Vamos brigar por isso aqui, que a gente acredita. Oi? Pablo, como é que eu começo isso? Fazendo pergunta. Por que tem pessoas que você conhece que prosperaram e você não? Tem gente que prosperou e você não prosperou. Tem alguma coisa errada nelas. Eu já cansei de ver pessoas falando assim. Por que o Pablo cresceu desse tanto? O que tem de errado? O que ele faz errado? Que é a mentalidade do brasileiro. É muito simples. Faça as perguntas. Da onde que esse cara veio? Com quem ele conectou? O que ele abriu mão? Quantas coisas ele fez contra um monte de gente que as pessoas falavam que não ia dar certo e ele não ouviu? O que ele fez? Aí você pega um monte de coisa e anota. O que você vai ter que confrontar? Você vai ter que confrontar as horas que você investiu em coisas que não te deram retorno. Eu confrontei isso. Tem coisas incríveis acontecendo até na era da minha vida política. Alguém fala, essa entrevista é com fulano. E muitas vezes meu coração fala, não vai. Tem gente que fala, não, mas vai ser. Eu falo, não vou. Tem horas que eu estou num avião e eu estou indo para tal lugar para sentar numa reunião com a pessoa e meu coração fala, não desce aí nessa cidade. Eu chamo o piloto e falo, pode ir para tal lugar. Não, mas não quero ir. Isso faz parte do confronto. Seguir o coração. Quem está anotando, segue. Anota isso. Seguir o coração. Imagina depois que você confronta a si mesmo. Quem que tem coragem de confrontar a sua pessoa? Tem um negócio chamado presença de comando e só tem quem que já confrontou a si mesmo. Presença de comando não é o tamanho do seu antebraço, nem do seu braço, Romani. Nem das coisas que você acha que precisa fazer. A presença de comando é uma frequência. Quando você entra, você tem resultado e você pisa. Você sabe quem você é, as pessoas sabem. Todo mundo sabe o que pode virar quando você chega. Pablo, por que confrontar? Se você não se confrontou ainda, significa que você está dentro de um sistema que foi desenhado. Esse sistema não funciona mais. Essa quebra de monopólio que está acontecendo no mundo nesses últimos cinco anos, tudo que você antes achava que era uma absoluta forma de fazer, só tinha aquela. Não, não é assim mais. A igreja que você conhece há milênios, ela mudou. O táxi mudou. As formas de viajar mudou. O livro mudou. Antes que você lê um livro, você não esfregava a mão numa folha? Hoje você encosta num celular. Por isso tem um monte de gente que fala, o celular é do diabo. Você fala, o diabo não é dono de nada. Ele é poceiro. Ele toma coisa dos outros. O que a gente aprende com isso? Se você não confrontar o tempo, você vai ficar ou guardado no passado, ou você vai ficar ansioso lá no futuro. Tem que confrontar o tempo. Quem está anotando, anota assim, preciso confrontar o tempo. Eu preciso renovar minha mente todo dia para confrontar o tempo. Senão você fica para trás. Eu amo quando alguém fala, mas você não está seguindo tendência. Quem está seguindo tendência está ligado lá no passado. Quem testa todos os dias e confronta o tempo, ele vai descobrindo coisas novas e testes novos. É como se fosse um laboratório. Isso é uma monologia. Isso é uma forma de estudar o ser humano. Quem confrontou o tempo, criou o paraquedas. O Leonardo da Vinci criou o paraquedas. Ele não voou, mas ele confrontou e falou, por que essa ave abre as asas e consegue voar dessa forma? Por que ao abrir as asas em um vento, esse animal consegue ficar aí sem fazer muito esforço? Aí ele foi testando até que criou o paraquedas. Aí o outro cara viu esse questionamento e confrontou o ar. e falou assim, vou fazer um avião. Eu sei que é triste, mas não foi o Santos Dumont que criou o avião. Foi os irmãos White. Eles criaram o avião, só que o avião deles não tinha motor. Agora, quem conseguiu colocar um aparelho com motorização no ar pela primeira vez foi o Santos Dumont. O que a gente aprende com isso? Alguém confrontou o ar e falou assim, você consegue suportar toneladas. Aí alguém fala, mas como? Eu preciso de velocidade, eu preciso de propulsão, eu preciso de aerodinâmica, eu preciso descobrir o efeito Bernoulli. Vocês sabem a diferença de temperatura da parte de cima da asa com a temperatura da parte de baixo, é o que faz o avião se sustentar no ar. Aí foi um absurdo quando alguém inventou o navio, navio, toneladas, centenas de milhares de toneladas sobre as águas. Como que aquilo ainda flutua? Você parou para pensar nisso, não? Alguém confrontou a água. Por que você precisa confrontar? Porque tem coisas que não foram descobertas ainda, porque você não confrontou nem a você mesmo. E aí E aí